E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, vamos de força a Horizon 3 E eu vou jogar hoje com o Relâmpago McQueen, que tchau! Galera, esse é o carro Dodge Viper GTS ACR 1999 galera Eu coloquei esse design aqui do Relâmpago McQueen, caraca Esse design caiu muito bem, ficou muito legal, cara, nesse carro aqui Ficou da hora, muito bom, cara, olha só Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, mano Show, né? Muito show, né? Muito bacana Bora dar um rolezão com o Relâmpago McQueen Vamos lá Tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa aí o teu like Deixa o comentário, galera E compartilha aí com seus amigos, né? Olha, tô batendo, tá fazendo uma merda aqui já Uma merda Foi lançado aí, né galera, o Carros 3, né? Nos cinemas Então resolvi aí, colocar esse design muito legal aí do Relâmpago McQueen Vamos aqui, dentro do carro É muito bacana, galera O desenho do painel Desse carro É muito realista, cara É muito realista mesmo Estou jogando Esse Forza Horizon 3 No PC, galera Tá no Ultra O jogo tá no Ultra Tá no Talo Coloquei no Talo, galera Olha, o bichinho corre, hein Agora Esse carro não é o Relâmpago McQueen, entendeu? Não é igual ao carro do filme Eu tava lendo sobre o Relâmpago McQueen E algumas pessoas falaram lá Ou até mesmo, né? Algumas matérias Dizendo que o Relâmpago McQueen O personagem Aquele carro não existe na vida real Mas as pessoas falam que parece muito com um Ford GT E aí, um Ford GT Parece Mas não é, galera Eu tentei procurar Tentei pesquisar Mas, realmente O carro Não existe na vida real, né? O Relâmpago McQueen E aí, garoto E aí Olha lá O Relâmpago McQueen Tchau Vamos lá, galera Partiu Vambora E foi dada a largada Não sei se eu vou conseguir ganhar, cara Olha os outros carros ali Talvez sim, né? Talvez Ó, ó Sacanagem, ó Os caras já começam a... Bora por aqui Ai, caceta Mano Caraca, mano Caraca, caraca Derrapa demais, cara Tô em último lugar Aê O negócio é as curvas, galera É fazer as curvas de leito Caraca Tchau Caraca Caralho Muito maneiro, velho Vambora Caraca, maneiro Maneiro Maneiro, maneiro Cara, os pneus São os pneus Os pneus desse carro Não são próprios Para andar aqui Na pista do Hot Wheels Aí ferrou, mano Aí ferrou, mano Toda hora vai derrapar E também porque é tração traseira, né? Se eu não me engano Cara, cara Cara, ó É difícil, cara É difícil É difícil Os caras já estão sumindo já E eu ainda estou aqui atrás Eu vou falar sério Bora apertar Bora apertar Bora apertar Porra, mano Vai, Relâmpago Vai, Relâmpago Caraca, mano Me dá, cara Esse carro Eu fui projetado Bora Vamos lá, galera Eu sei que eu perdi mesmo Eu sei que eu perdi Eu sei que eu perdi Eu sei que eu perdi É falta de treino, galera É falta de treino também Vai lá Perdi, mano Perdi Ah Cara, mano Tá em sacanagem Comigo É, pessoal Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vamos ver se eu ganho alguma Porra Não, não ganhei nada Mas Uma medalha só Sacanagem, galera Sacanagem Pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado A você que assistiu Você que ficou aí Comigo aí Não esqueça Não esqueça de se inscrever No canal aí E compartilhar aí Com seus amigos Tá certo Forte abraço, pessoal Não foi dessa vez Esse carro aqui Ele é muito Ele é muito devagar Esse é o Relâmpago McQueen do Paraguai Valeu, galera Um forte abraço Não esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever